Música Pessoal, já cheguei aqui tem um tempinho, mas as meninas acabaram de chegar, vou lá com elas agora E mulher, oi gente, cadê a mãe? Oi galerinha, a menina está ali também, gente, com medo lá Que isso, a menina, ao chegar eles estão trabalhando as coisas Vai, ó Já mostrei a menina Recomendo as coisas Né Camille, eu tô com queijão, meu Aí, a gente chega aqui, ó Vai gravar uns vídeos, vai ver os conteúdos Gente, olha isso aqui, olha isso aqui, gostou? Você gostou? A menina é queijão, aqui ó, é assim, são duas funções, você pode passar a sua menina enquanto você toma assim Então tá, então tá bom, vai no seu vídeo Gente Eu vou tirar a print, vou fazer figurinha, tirar a print É, eu tô tipo de amigas Te considerei demais Eu tô a melhor amiga É, eu tô a melhor amiga Oi, tudo bem, moitinho? Eu tô a melhor amiga Tudo bem, moitinho, divertido Fica lindo Oi, a gente vai tentar ir, a gente vai ficar com a cor de sapo aqui E aí, gente, como é que tá? A gente já se trocou aqui, ó. Gravamos com a Shirley. Nós estamos contindo os brancos e pretos dentro do condomínio. Estamos nós. Ó, nós aqui, ó. Eu tenho dois, eu tenho esse e o outro. Me dá um iPhone? Não. Seja humilde. Não. Cadê, ó? E ela também, gente, ela chegou também depois. Sem a Camila. Ai, ela chegou. Olha aqui, Tino. Oi! A Julia daqui também, né, Julia? Oi, Paulo. Já mostrei. Ô, louco! Não chama o meu bolso não, meu. Ah, o delineado. Vamos lá, é verdade, né? É porque eu tô numa corrigia aqui. Tem que fazer maquiagem, gente. Até tinha esquecido. O que você trouxe pra comer? De bombom? Não. Chocolate. Eu trouxe... Chocolate. Cadê? Cadê? Vamos, vamos ver. O meu delineado tá bem aqui, ó. Eu nem peguei. Gente, eu vou pegar a cabrinha aqui. Isso aqui tá um cocô. Isso é um tudo povo estranho. Tá um bichinho. Tá, bom. Bora. Deixa esse banheiro aqui. Ele é divo. Ó, Negranda, o que você acha desse banheiro? Como assim, estranho? O que você acha? Não, não sei o que você acha. Ó, já vou pegar essa brilhada aqui. Só pode assistir. Mais difícil. É pra fazer. É pra fazer. É isso, gente. É assim que você faz? Sai do banheiro. É assim que você faz, meu? É assim mesmo que você faz? É assim, Alice? É assim, meu? É assim que você faz? É assim? Tem que ir de banheiro desse jeito? Não. O banheiro vai pra cá. Alice, que a mamãe dela não veio, né, Alice? Eu digo, você tá cuidando aqui. Eu tô de babada, Alice, né, Alice? Eu tô querendo gravar um vídeo pra gente naquele lado. A gente vai gravar. Cadê, menino? Todos os cheiros tá bonitos. Cadê? Tudo bem? Tô de cobrado de gravar agora que a nossa amiguinha misturou. Enquanto você vai fazer o brilhado. Sério? Então a gente tem vinicamente? É primas. É. A gente é primas? É. Tá de boa? Tá de boa? Tá de boa? Gente, é limpo. Vou tirar a brilhada. Tá de boa? Gente, não. Alice, um coelho. Nós um coelho. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. Ai, elas são invejosas, elas são invejosas. Píncipes e princesas, eu bati 100 mil!